Vou cantar no cantor e primeiro as coisas lá da minha modernagem Que me fizeram errante, violeiro, eu falo sério e não é vadiagem E pra você que agora está me ouvindo, juro em pé pelo santo menino Virgem Maria que ouve o que eu digo, se for mentira me manda um castigo Ah, pois, pro cantador e violeiro, só aí três coisas nesse mundo vão Amor, furria, viola, nunca dinheiro Viola, furria, amor, dinheiro não Viola, furria, amor, dinheiro não Cantador de trovas e martelo, de gabinete ligeiro e moirão Aí cantador já corri o mundo inteiro, já em pé cantei nas portas de um castelo De um rei que se chamava de João e pode acreditar meus companheiros Depois de ter cantado o dia inteiro, o rei me disse fica e eu disse não Ah, pois, pro cantador e violeiro, só aí três coisas nesse mundo vão Amor, furria, viola, nunca dinheiro Viola, furria, amor, dinheiro não Ah, viola, furria, amor, dinheiro não Se eu tivesse de viver, obrigado, um dia antes desse dia eu morro Deus fez os homens, os bichos, tudo forro Já vi escrito no livro sagrado Que a vida nessa terra é uma passagem e cada um leva um fardo pesado É um ensinamento que der na modernagem eu trago bem dentro do coração guardado Ah, pois, pro cantador e violeiro, só aí três coisas nesse mundo vão Amor, furria, viola, nunca dinheiro Viola, furria, amor, dinheiro não Viola, furria, amor, dinheiro não Tive muita dor de não ter nada, pensando que esse mundo é tudo ter Mas só dispôs de pena pelas estradas, beleza na pobreza que vim ver Vim ver na procissão, louvado seja o malassombro das casas abandonadas Coro de cego nas portas das igrejas e o ermo da solidão das estradas Ah, pois, pro cantador e violeiro, só aí três coisas nesse mundo vão Amor, furria, viola, nunca dinheiro Viola, furria, amor, dinheiro não Viola, furria, amor, dinheiro não Pispiando tudo do começo, eu vou mostrar como faz o Pachola Enfarca o pescoço da viola e revira toda a moda pelo avesso E sem arreparar se é noite ou dia, vai longe e cantar o bem da furria Sem um tostão na cu e o cantador, canta em ter morreu bem Vem do amor E após pro cantador e violeiro, só aí três coisas nesse mundo vão Amor, furria, viola, nunca dinheiro Viola, furria, amor, dinheiro não Viola, furria, amor, dinheiro não Viola, furria, amor, dinheiro não É viola e é furria e amor, dinheiro não Já faz quatro meses e meio que a gente deu a primeira pedalada Estamos no terceiro estado, já passamos Ceará, Rio Grande do Norte e agora aqui a Paraíba E é bacana que essa oportunidade da gente poder mostrar o trabalho que a gente está fazendo Mostrar todo esse modéstia aí pro pessoal que não conhece Os lugares mais isolados E mostrar a cultura desse povo que construiu muita coisa aí Uma espécie de mapeamento cultural através do registro audiovisual dos lugares que a gente vai passando E aí a gente vai compartilhando na internet, vai exibindo nos lugares, projetando, fazendo assim uma interação cultural e por aí vai Já que tu vai lá pra feira, traga de ir lá para mim Água da flor que cheira um novelo e um carrinho Traz um pacote de missi, meu amigo Ah, se tu visse aquele cego cantador Um dia ele me disse, jogando um mote de amor Que eu havera de viver por esse mundo e morrer ainda em flor Passa naquela barraca daquela mulher reiseira Onde almoçamos, paca, panelada e frigideira E até você disse um alô a gabano A boia boa aqui das casas da cidade Aquela era a primeira Traz pra mim umas brividades que eu quero matar Saudade Faz tempo que fui na feira Ah, pois sim, vê se não esquece Que ainda nessa lua cheia Nós vai brincar na quermesse Lá no riacho da areia Na casa daquele homem feiticeiro E curador que o dia inteiro É homem e filho de nosso senhor Mas depois da meia-noite É lubizômico medor Dos pagão que as mães esqueceu Do batismo salvador E tem mais dois garrafão Com dois canguim responsador Ah, pois sim, vê se não esquece De trazer o Gicarmin Ah, se o dinheiro desse Eu queria um transilim E mais três metros de chita Que é pra eu fazer um vestido E ficar bem mais bonita Que uma dor de jucadinho Que Zé Fadinho ou Joaquim Já que tu vai lá pra feira Meu amigo traz Essas coisinhas para mim Já que tu vai lá pra feira Meu amigo traz Essas coisinhas para mim Sous-titrage ST' 501 Tchau, tchau.